Olá, que desafio é esse? Falar da Odisseia do Castelão, um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Cheguei a falar na FM 101 que depois do nascimento da minha filha, esse foi o momento mais importante da minha vida. Por quê? Em 2013 o Macaí bateu na trave, em 2014 perdemos o Gerson, Gerson nosso narrador. E foi a minha estreia no rádio. O campeonato fluiu, o Macaé passou por momentos de instabilidade, empatou em 0x0 aqui e foi enfrentar um Castelão com 63.624 torcedores do Fortaleza. Dois torcedores do Macaé. Na manhã daquele jogo, eu conversando com o Fábio Baiano na Praia do Futuro, em Fortaleza, Fábio, você acredita que o Macaé vai passar? Eu falei, eu não vim de tão longe para perder uma classificação. Mário Luiz me desafiou dez dias antes. Eu como comentarista da FM 101, no meu primeiro ano, o desafio foi ir para o gramado. E eu falei para os ouvintes, o Macaé vai entrar com 12. E no dia que estávamos indo para o aeroporto do Galeão, para Irmo, para Fortaleza, eu falei que o Macaé entra com 12 porque eu ia para o gramado. Foi a primeira e única experiência. Um desafio, assim, fantástico. O jogo mexeu com a emoção de todos. 1x0 para o Macaé, aos 46 minutos do primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo, toda a imprensa querendo entrevistar o time do Fortaleza, que tinha Fernandinho, Correia, Marcelinho, Paraíba. Muitos jogadores de destaques no cenário nacional. Para entrevistar os jogadores do Macaé só tinha eu. E o Lucas Siqueira, o nosso volante, camisa 8, a qual o Arnaldo Garcia chamava de o fino da bola, me pegou no colo, porque eu era o único a entrevistar os jogadores do Macaé. O pessoal da cabine dizia, nunca vi ninguém pegar um repórter no colo. E conversamos, conversamos, e o bravo Felipe Machado falou, nós vamos ganhar. Nós vamos sair com essa classificação. No segundo tempo a pressão foi terrível, até que o Fortaleza empatou e depois chutou uma bola na trave. O estalo daquela bola me veio extinto. O Anjo Gerson soprou aquela bola para que ela não entrasse. E com muito sacrifício o Macaé chegou à Série B do Campeonato Brasileiro. Eu até cheguei a falar que foi muito triste, tornar triste todos aqueles torcedores do Fortaleza. A festa foi maravilhosa para nós, que estávamos cobrindo o Macaé Esporte. E o Macaé chegou na Série B, teve seu primeiro ano de calendário integral e não soube aproveitar isso. Mas nós vivemos um grupo que tinha alguns jogadores até com seis meses de salário atrasado. Mas foram unidos, responsáveis, comprometidos e conseguiram colocar o Alveanil Praiano na Série B. O maior degrau da história desse clube. E agora, oito anos depois, eu tive a oportunidade de conduzir o futebol do Macaé Esporte. E nós vamos voltar ao cenário nacional. Forte abraço e até a próxima.